Foi uma aposta de sucesso que tem crescido muito, nós continuamos a ter contacto de algumas empresas para fazer parte, isto é um projeto que tem que ir fazendo o seu caminho, agora as pessoas continuam a sentir que estão a ser valorizadas, os seus produtos que têm muita qualidade e os produtos ferreirenses têm muita qualidade, nesta altura têm uma exposição maior, nós agora até temos o Clube Produtores a vender um conjunto de cabazes para o Natal, onde temos um conjunto de produtos de muita qualidade e então é continuar este caminho de valorização dos nossos produtos, dos nossos produtores, é um caso de sucesso, muito bem trabalhado, que ano após ano eu acredito que vai crescer cada vez mais. Quando aqui se fala em produtores locais, o Sr. Presidente ainda há pouco sublinhou que há essa procura, mas este desenho é só mesmo para produtores locais, é isso? Sim, produtores e artesãos locais, sim, no Conselho de Ferreira do Zeza e vamos ter mesmo para onde também um conjunto de atividades com os mesmos, é um projeto que eu acho com muita qualidade e isso tem-se sentido e cada vez mais os produtos de ferreirenses vão ser mais valorizados. Esta maior proximidade do município para quem trabalha em prol da comunidade, acredito que tenha sido este também aqui um dos designios para a criação deste clube. Antes estas pessoas trabalhavam se calhar cada uma por si, isso já mudou, trabalhar em conjunto já é uma vitória concreta do terreno com esta criação? Juntarmos e conciliarmos vontades é sempre uma vitória. Eu considero que ainda temos um caminho a fazer, temos que todos aprender a viver em comunidade, a trabalhar em comunidade, a arranjar pontos para sairmos mais valorizados, para que o território saia mais valorizado. E este clube produtores vem nesse sentido, nós unidos somos muito mais fortes, temos grande capacidade e é também esse caminho, o de unirmos esforços para potenciarmos este território e os seus produtos e eu acredito que isso já tem um caminho feito. E aí